Equipe Rotano, combate ao tráfico de drogas na área central de Uberlândia, chegou à prisão de uma dupla do Rafael Denner Campos Risa, de 22 anos, e do José Maria Gonçalves, de 33 anos, na Praça Clérimundo Carneiro. Inclusive com eles, foram apreendidos aproximadamente R$ 1.200,00 em dinheiro, 42 papelotes de cocaína, duas porções de ácido bólico, 38 gramas de crack e uma balança de precisão. Touve a denúncia que no local estava ocorrendo tráfico de drogas, a gente lançou em campo o pessoal do policiamento velado, que conseguiu localizar e identificar os autores que estavam fazendo o comércio de drogas no local. Diante da situação de hoje, eles chegaram a alegar algo a vocês? Não, porque foi encontrado nas roupas, no vestimento deles, a parte da droga, então não teve como eles negarem, não. O que você quer falar aí a respeito das drogas? Não, eu não quero mostrar meu rosto só, porque eu sou usuário, minha família não sabe, só minha esposa. Mas segundo a Polícia Militar, você estava fazendo comércio ali naquele bar? Não, eu sou só usuário. Não tem nenhuma participação com isso aí, não. Mas as informações que chegaram à nossa equipe é que vocês estavam com essas drogas no bolso? Não, não estavam, não. Eu não sou traficante, não mexo com droga, entendeu? E as denúncias? Denúncias? Não, não sei de denúncia não, nenhuma denúncia não.